Música Ele disputou os Jogos Olímpicos de Atlanta como atleta em Londres na Comissão Técnica Brasileira e agora inicia um novo projeto no basquetebol mineiro, o Minas Tênis Clube. Já sabe de quem estou falando? Então vamos conferir. Muito bem, meus queridos telespectadores da TV Horizonte, hoje o assunto é basquetebol e para isso temos que falar com uma pessoa que conhece muito, que já jogou, teve dedo da quadra, agora como treinador, ainda continua no meio do basquete. A gente tem imenso prazer hoje em bater um papo aqui, abrir o jogo com ele, Demetrios. Tranquilo, Demetrios? Tudo bem, e você? Beleza, gostando de Belo Horizonte aí, já esteve aqui como jogador, agora como treinador chegando aí, gostando da cidade, se adaptou bem? Não, bem, bem tranquilo. É uma cidade que eu já conheço, tem muitas opções boas aqui, é fácil de adaptação também. Muito bem, já vai ter um papo aqui, Demetrios, falar sobre você, evidentemente, né, a sua carreira, mas também sobre basquetebol, que voltou à tona a discussão no Brasil aí, porque o Brasil ainda bem, né, voltou a ter uma seleção competitiva, depois de tantos anos fora de Jogos Olímpicos e tudo mais, e agora todo mundo com os olhos na seleção brasileira de basquete, aqueles que gostam bastante, né, Demetrios? É, teve uma, o Brasil voltou bem para esse Mundial, você vê que nos últimos três, quatro Mundiais, essa foi a melhor colocação que o Brasil teve, ficou em sexto, quer dizer, teve chance também de, grande, de estar entre os quatro melhores do mundo, mas quando você vem de umas posições muito ruins, você tem que reestruturar todo o basquete, foi o que aconteceu, e com essa reestruturação, a gente voltando para uma Olimpíada com quinto lugar, voltando para o Mundial, com mais de vinte e quatro seleções entre os seis melhores do mundo, também é um belo resultado pelo equilíbrio e pelo alto nível que é o basquete mundial. Para falar de basquete, é legal falar com você, porque você trouxe toda a carreira de jogador, acompanhou isso na seleção brasileira, em 96 esteve em Atlanta, né, e depois pegou aquele período também que o Brasil ficou aí de fora muito tempo, né, Demetrios, esse período todo, né, que você viveu, tanto como jogador, agora na parte como treinador, o que foi necessário para que o Brasil se reerguesse no basquetebol, assim, que demorou para que o Brasil conseguisse se reerguer? É, primeiro é estruturar internamente o basquete brasileiro, né, naquela época o basquete não era tão estruturado, não tinha uma liga profissional e hoje com a Liga Nacional você já tem uma estrutura e um profissionalismo diferente dos clubes, tanto como os técnicos, como os jogadores, dirigentes e assessoria de imprensa, então todo o basquete está se profissionalizando e isso faz com que apareçam novos jogadores, novos valores, que outros países também se interessem um pouco mais pelo Brasil, jogadores se interessem um pouco mais pelo Brasil para estarem jogando aqui, disputando uma Liga Nacional, onde aumenta o nível técnico da competição. Além disso, nessa formação, os jogadores que estão na Europa, que estão na NBA, então são jogadores de altíssimo nível, onde estão jogando entre os melhores times do basquetebol mundial e isso também torna-se uma seleção muito forte. Hoje nós temos mais de seis jogadores numa NBA, vários jogadores na Europa e com nível altíssimo, então isso facilita também para que a seleção, quando se encontra, ela tenha um domínio maior do jogo, um domínio maior de conhecimento para aí sim poder fazer bons resultados, igual eu estou fazendo. Fazendo uma comparação, evidentemente que cada esporte tem a sua particularidade, a questão da organização também, quem está à frente, mas se a gente pensar no voleibol, por exemplo, que o Brasil começou uma, vamos dizer assim, uma trajetória vitoriosa a partir ali de Barcelona e veio galgando devagarinho, você acredita que o basquete tem condições de chegar a esse nível do vôleibol, o basquete brasileiro? Tem, tem essa condição, a gente sabe que a dificuldade é muito maior, porque o nível das seleções, o equilíbrio de seleções é muito maior. Hoje, as dez primeiras seleções que disputaram o mundial, qualquer uma teria condição de estar fazendo uma final de mundial, qualquer uma poderia estar entre os quatro melhores do mundo. No vôlei já é difícil acontecer, você seleciona aí umas quatro, cinco seleções que poderiam estar na final, o basquete é o dobro, então quer dizer, a dificuldade é muito maior, fora aquelas seleções que não se classificaram, que poderiam estar no mundial. Você viu, o Brasil não classificou para o mundial, teve que comprar a vaga e mesmo assim comprando a vaga ficou em sexto, quer dizer, você imagina quem classificou, então o equilíbrio é muito grande e isso dificulta um pouquinho mais, mas também valoriza o trabalho, valoriza, por isso que a gente fala hoje que o Brasil ficar em sexto lugar é uma excelente colocação por essa dificuldade, por esse alto nível técnico. E no caso de, por exemplo, pensando no futuro, o trabalho de base está sendo bem feito também, porque é muito importante, no vôleibol a gente vê que agora está havendo uma renovação, o Brasil não chegou a ganhar tudo o que disputou, mas está na cabeça, chega na final, porque a renovação está acontecendo e novos valores aparecendo. No basquete hoje, você também já teve a oportunidade de treinar, se não me engano, uma equipe sub-17, não é isso? Isso, eu treinei a sub-17, sub-18 e sub-19, um ciclo de Sul-Americano, Copa América e Mundial. Foi uma geração boa que a gente teve o privilégio de treinar, só que ela não estava no auge quando chegou no Mundial. Isso pelo assunto que você está tocando, que é a base. Hoje a gente precisa muito de treinadores com qualidade para a base, porque ali na formação é onde a gente tem que valorizar a maior parte dos profissionais, principalmente os treinadores, porque são eles que formam, eles que vão dar uma condição para o garoto seguir. E infelizmente hoje o investimento na base é baixo. Ainda está aquém daquilo que pode ser feito. Muito aquém. O Brasil não domina mais hoje a América do Sul da maneira que poderia dominar. Então, isso aí a gente vai tendo alguns campeonatos que nós vamos perdendo, alguns campeonatos que nós não vamos classificando, como Copa América e até Mundial. Então, isso é muito prejudicial para esses meninos, porque eles acabam deixando uma geração, deixa de disputar o Mundial e deixa de ter uma experiência internacional. Então, por exemplo, nós fomos para o Mundial ano passado, 2013, com jogadores chegando no Mundial com experiência de três jogos internacionais contra equipes europeias, enquanto os europeus já constantemente estão jogando. Então, isso dificulta bastante. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil é um celeiro onde tem milhares de jogadores que podem ser explorados da maneira de evoluir, de crescer, como é o caboclo, que ninguém conhecia. Acabou chegando no NBA, o próprio Nenê. Então, assim, a mistura de raças que o Brasil tem, o biotipo que o jogador, que o brasileiro tem, facilita muito para o basquete, para você encontrar algumas pérolas. E se a gente souber trabalhar, principalmente na categoria de base, a chance grande da gente poder fazer com que esses jogadores cheguem a nível internacional. Tendo um campeonato organizado, como é agora a NBB, você acredita também que pode haver o intercâmbio ao contrário? A gente tem os brasileiros, como você bem colocou, a NBA, campeonatos europeus. A gente pode ter bons valores também estrangeiros vindo para o Brasil agora? Você acredita que isso vai demorar um tempo para maturar, para que a gente possa ter grandes valores aqui também? Não, eu acho que já tem. Acho que nós já estamos com grandes valores aqui no Brasil. Reconhecidos internacionalmente. Jogando a nível, um alto nível internacional. Por exemplo, o Herman, que estava na Argentina, é um campeão olímpico, medalha olímpica, está vindo para o Brasil. O Laprovítula também, da seleção argentina, está no Brasil. Você vê o próprio Mata, que está jogando hoje em Franca, estava jogando na Europa, no maior campeonato europeu, que é a Liga da Espanha. Então, assim, o Rafael Hetschaim, que é um brasileiro, estava há anos na Europa também, voltou para o Brasil. Então, assim, muitos jogadores estão sabendo que a Liga está fortalecida. E isso estimula eles e isso faz com que o nível interno do Brasil melhore bastante. A gente está fazendo esse papo aqui, nesse bloco. O que mudou ali da época sua para cá, que, tirando esse profissionalista que já comentou bastante, em termos de jogo mudou muita coisa? O jogo era mais corrido? Hoje a gente tem muito a questão do contato fisiotaticamente mudou muita coisa? Hoje mudou bastante. Fisicamente foi uma mudança enorme. Eu até parei de jogar por uma lesão nas costas, porque eu tive hernia de disco. E aí eu poderia ter a chance de voltar a jogar. Mas pelo contato físico, pelo nível que está hoje o basquete, eu acabei desistindo. Então, a diferença maior hoje é o contato físico. Os jogadores estão mais fortes. A musculação, o preparo físico hoje, ele ocupa quase metade da parte tática numa preparação de campeonato. Então, isso faz com que os atletas estejam correndo mais, saltando mais e que eles têm que estar muito preparados fisicamente. Porque se eles não estiverem fisicamente preparados, a técnica acaba sumindo. Então, é... Assim como no futebol, desculpa o contato, você acha que hoje, pelo lado físico, às vezes ele ofusca um pouquinho aquele jogador mais técnico, se ele não tiver? Ofusca. Ofusca porque se o jogador tiver uma... Ser muito forte fisicamente, ter uma defesa muito forte, ele acaba ofuscando o... Habilidade, né? O jogador que tem habilidade, que tem um talento. Então, com certeza. Não sei se infelizmente, né? Porque às vezes a gente perde um pouquinho daquela técnica, daquela beleza, né? Mas como o basquete é um jogo muito explosivo, também acaba sendo bonito, né? Porque tem as enterradas, tem os tocos, tem ponte aérea. Então, isso aí torna-se... Como o basquete fisicamente está evoluindo, acaba também o jogo ficando bonito também. Dentro disso aí, daqui a pouco eu vou te fazer uma pergunta difícil de responder. Eu quero ver se você vai ficar em cima do muro ou não. A gente está, então, daqui a pouquinho chamando o intervalo. Você pode participar aqui do seu Abrindo Jogo sempre, mandando aqui a sua mensagem via Facebook, que aparece na tela pra você, também no Twitter. Nós temos o nosso e-mail, em que você sugere entrevistados, assim como foi no caso do Demetrius, que está aqui na equipe do Minas Gerais para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta.